Hoje, propositalmente, eu vou mostrar pra vocês como não ficar tenso, como diminuir essa tensão e um pouco do medo, do nervosismo, quando vocês têm que pegar algum cruzamento que deixa vocês ansiosos, nervosos, inseguros, e aí vocês ficam evitando de passar naquele lugar. Então, vamos lá, vou explicar pra vocês. Eu tô aqui num posto de gasolina, a minha esquerda tem uma rotatória, que vocês não conseguem ver na imagem, vem carro de um lado, do outro, do fundo da terra, de tudo que é lado. Então, aqui tem uma queda, tem que achar o pontinho, tá? Olhar bem nos retrovisores. Então, quando for assim, o que vocês fazem? Procurem uma rua mais próxima, que esteja na mão de vocês, pra vocês poderem fazer a saída numa boa. Vocês vão entender o que eu tô fazendo aqui, eu tô vindo pro lado contrário, tá? Qual é a rua mais próxima que eu tenho pra fazer essa conversão? É essa rua aqui do lado, ó. Então, o que é que eu faço? Eu venho aqui, sinalizo, faço tudo direitinho. Pronto, fui. Pode ir, pode ir. Pode ir. A vez é sua. Começa aí com o carro, irmão, pra eu poder fazer uma manobrita de ré aqui. Ô, beleza. Aqui, ó, pessoal. Ô, não vai dar, não vai rolar. Tudo bem. Faço a manobra de ré aqui, então. Aqui, ó. Não acredito que o cara entrou bem onde eu ia fazer a manobra de ré. Tá difícil, não. Atrás de outro lugar aqui. Pronto, eu faço a manobra aqui mesmo. Não tem problema. Faço de primeira. Queria fazer de ré. Vamos de ré, viu? Tem lugar, vamos de ré. Ô, treino, pessoal, que eu sempre digo, ó. O treino é a gente fazer uma manobrita de ré. Tem um poste ali. Olhando tudo, olhando pra lá, olhando pra cá. Pronto. Olha só. Dá uma setinha. Acho pontinho, que aqui tem uma quedinha. Pontinho que o carro tá paradinho e vamos. E vamos nós. Olha a subidinha. Eu queria entrar numa rotatória que tem, que tinha a minha esquerda quando eu saía do posto. Ó, tô de segunda, ó. Subo, cheguei aqui no topo. Não adianta parar antes do cruzamento. Aqui. Freio embreagem, já botei a primeira. Acho o ponto. Márcia, mas não seria mais fácil? Freio de mão? Freio de mão demora um monte. Freio de mão é quando a gente vai ficar muito tempo parado. Pra sair, encontra o ponto no pedal. Eu saí desse posto à minha esquerda. Ó, eu queria passar nessa rotatória. Mas vamos dizer... Ah, mas é muito complicado. Tem um monte de gente ali. E... E o fluxo, tal, e não sei o quê. Pega, sai pela mão que você estava, vai com muito mais segurança e faça a conversão numa rua próxima. Que daí você sai aqui, ó. Onde você queria ir evitando o ponto de conflito, o ponto que poderia ser mais complicado pra vocês. Entenderam, condutores? A gente procura simplificar. Aí você não fica lá todo nervoso no... No cruzamento lá. Achando que não vai dar conta. É... Capaz de provocar um acidente ainda. Pra querer terminar as coisas rápido. Terminar as coisas logo. E aí provoca um acidente. Valeu? Fica a dica aí pra vocês. Peace. E aí E aí